E eu ia falar do Templo de Jerusalém, eu sempre me baseava num trecho de Flávio Joséfo, quando ele descrevia o segundo templo, o templo da época de Jesus, e Joséfo era um historiador do primeiro século, ele dizia que o Templo de Jerusalém era tão lindo que quando o sol batia meio dia no teto dele, brilhava o ouro que havia ali em cima, você não conseguia olhar direito para o templo que ofuscava a sua vista. Então nos estudos bíblicos que eu dava, eu sempre falava do Templo de Jerusalém como sendo uma coisa maravilhosa, esplendorosa, e aparentemente parece que era mesmo. O templo da glória ao nome de Deus, esse templo seria o maior templo jamais construído, grandioso. O próprio Salomão disse, grande será o templo que eu vou construir em Jerusalém, porque o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses, segundo Crônicas 2, verso 5. O rei Davi, seu pai, já havia acumulado 3.750 toneladas de ouro, 37.500 toneladas de prata, bronze e ferro, grandes demais para serem pesados, madeira e pedra para a construção desse templo. Então realmente parece que o Templo de Jerusalém era grandioso, esplêndido. O Templo de Salomão começou a ser edificado por volta de 965 a.C. Ele demorou 7 anos para ser construído, 7 anos, e ele levou em conta 8 mil pedreiros. Ele era um prédio de aproximadamente 27, quase 28 metros de comprimento, por 13 metros de altura e de largura 9 metros. Era grandioso. Tanto no livro de Reis como Crônicas diz que Salomão enviou 30 mil homens ao Líbano para trabalharem com a madeira, o cedro do Líbano, que foi trazido. Eu tive a oportunidade de ir ao Líbano agora há um mês ou dois meses atrás, se eu não me engano, e ali a gente viu cedros do Líbano mesmo. Eu até trouxe uma sementinha para tentar plantar aqui no Brasil. A Laura está olhando com cara de riso aqui, porque ela lembra que eu cheguei lá no lugar que tinha os cedros do Líbano, Beto. Aí chegou um homem e falou assim, olha, você quer plantar no Brasil? É fácil. Está aqui, vou te vender essa... É tipo aquelas coisas de árvore de Natal, do cedro do Líbano. Aí eu falei, ah, está bom, quanto é? 10 mil libras libanesas. Fiquem tranquilos, lá eu fiquei milionário. Porque um dólar valia 35 mil libras libanesas. Então eu fiquei milionário, eu pegava milhões. Assim, todo dia eu gastava milhões, só em almoço e outras coisas mais. Nunca me senti tão milionário. Mas eu dei 10 mil para ele. Beleza? Fiquei, ah, vou plantar no Brasil. Quando chegou lá na frente, tinha um monte no chão. Ela falou, olha aqui, olha. Quer comprar mais alguns, eu te vendo por cinco. O cedro do Líbano hoje está até em extinção, infelizmente. Mas é uma madeira linda. E Salomão trouxe, importou o cedro do Líbano para o templo. Então ele era esplêndido. E caríssimo, caríssimo. O templo era adornado com pedras preciosas, ouro de parvai na Arábia. Em 1924, um professor alemão, chamado Ignatz Alfred Grötz, escreveu um artigo no Jewish Daily Bulletin, onde ele fez o cálculo de quanto seria gasto para construir o templo. Ele calculou algo em torno de 30 milhões de dólares. Mas se eu levar em conta a inflação e tudo mais, hoje daria 1 bilhão de dólares o preço do templo de Salomão. Grandioso ou não era? Esplêndido ou não era? Motivo de orgulho ou não era? Só que essa minha empolgação com o templo de Salomão só durou até eu começar minhas pesquisas arqueológicas e visitar demais o Oriente Médio. Sabem por quê? Vou dar alguns exemplos para os irmãos. Vou pegar só uma das pirâmides egípcias. Só uma. A pirâmide de Kelps custaria 5 bilhões de dólares. Isso há uns 20 anos atrás. Eu não consegui fazer a atualização. Quanto que custaria o templo de Salomão no dinheiro de hoje? 1 bilhão de dólares. Só uma pirâmide custaria 5 bilhões de dólares há 20 anos atrás. E só ali você tem 3 principais. Kefren, Mikerinus, Kefren, Mikerinus e Kelps. Só de Kelps daria 5 bilhões de dólares. E os egípcios tinham um monte de pirâmides. Muito maiores. O tamanho dela... Olha, só para vocês terem noção. Se eu pegar a pirâmide de Kelps, daria mais ou menos 230 metros de cada lado, né? Numa área de 5,3 hectares, isso daria 10 campos de futebol americano só dentro da base da pirâmide. Só na pirâmide de Kelps eu colocaria 10 campos de futebol americano. Ainda sobraria um pouquinho de espaço. O templo de Salomão daria menos da metade de um campo de futebol americano. Ou seja, dentro da pirâmide de Kelps caberiam mais de 20 templos de Salomão. Será que o templo de Salomão foi realmente tão grandioso, tão caríssimo? Dizem que tudo que se acha muito grande, muito caro, depende da... do ponto de vista, da perspectiva. Tá certo? Quem só andou a pé, o dia que anda num fosquinha, acha que tá andando num carrão. Outro templo egípcio, o templo de Karnak. Esse templo é esplendoroso, gente. Grande demais. Essas colunas, não sei se dá para vocês verem o tamanho das pessoas ali, olha. Pelas pessoas lá no fundo, dá para você ter uma noção do tamanho das colunas de Karnak. O templo de Karnak, o complexo dele era tão grande, tão grande, que cobriria mais ou menos 81 hectares de terra, ou 200 acres. Só para vocês terem noção, só na parte principal ali do templo de Karnak, não no complexo todo, só no hall, é como se eu pegasse a igreja aqui, a igreja tem o hall aqui das reuniões, da assembleia, tem as salinhas aqui embaixo, tem aquela parte ali, aqui tem escola, não tem? Tem uma escola aqui. Imagina que o templo de Karnak fosse tudo isso aqui. Só na ala principal, só na ala principal, daria para eu acomodar três catedrais de Notre Dame. Sabe a igreja de Notre Dame? Só na nave principal caberiam três. Agora faça a conta. A catedral de Notre Dame tinha 98 metros de comprimento, enquanto o templo de Salomão tinha, está errado ali, 27,43. A catedral de Notre Dame tinha 96 metros de altura, enquanto o templo de Salomão tinha 13. Ou seja, a catedral de Notre Dame é muito maior do que o templo de Salomão. E no templo de Karnak caberiam três catedrais só no hall de entrada. Eu pergunto para a igreja, o templo de Salomão era essas coisas todas? Era isso tudo? Não era. Depende da perspectiva. Depende da perspectiva. Vamos falar do ouro para o templo. Tutmosis III, ou Tutmosis III, apresentou ao templo de Amon em Karnak, presenteou 152 debem de ouro. Essa medida de peso daria algo em torno de 13,5 toneladas de ouro para um templo. Isso foi apenas parte do presente dele. Agora, quer piorar a coisa? Os judeus só tinham um templo. Os egípcios tinham vários, dezenas e dezenas de templos. Só um dos templos egípcios era muito maior do que o templo de Salomão. Então, gente, o templo de Salomão perde em todos os quesitos. Em número, porque enquanto os judeus só tinham um, enquanto os judeus só tinham um, os egípcios tinham dezenas e dezenas e dezenas. Perde em tamanho, perde em qualidade, perde em preço e olha, irmãos, que eu só olhei, só fiz uma comparação do templo de Salomão com edificações egípcias. E se eu começar agora a pegar os fenícios, os gregos, os romanos, aí é que não sobrou nada. Chega a ser decepcionante em termos de restos arqueológicos quando você vai escavar no Egito e quando você vai escavar em Israel. com o Egito você tem monumentos inteiros ali, Israel você acha só uns fragmentos de coisas assim. Preservação, ele não foi preservado. Jerusalém, a cidade do grande rei, a cidade sagrada que a gente fala tanto de Jerusalém. Não é isso? A grande cidade que Deus deu para o seu povo, Israel, tal, a cidade de Jesus, Jerusalém, a ponto que a nova terra vai se chamar Nova Jerusalém, Jerusalém não era nada também. Esse aqui é uma planta em tamanho, como eu digo, proporcional, uma planta proporcional só do tamanho de Corchabat. Corchabat era a capital da Assíria, na época de Assurbanipo, Senaqueribe, esse pessoal. Olha a capital da Assíria. Ali em cima, eu não sei se o laser mostra aqui, pega, aqui era apenas a cidadela com o palácio do rei da Assíria. Isso aqui era o palácio do rei da Assíria e a cidadela do palácio do rei da Assíria. E aqui é a capital de Corchabat. E proporcionalmente, eu coloquei aqui a imagem de Jerusalém. Jerusalém era quase tão grande como só o palácio do rei já dava o tamanho de Jerusalém inteira. Jerusalém era uma grande cidade? Não era. Aí eu pergunto, por que que Deus escolheu algo tão modesto à vista de outros edifícios? Por que que Deus escolheu os judeus que eram tão pequenos? Israel nunca teve um império que cobriu toda a Europa, todo o norte da África como Roma, Babilônia que pegou a Ásia. Só aquele pedacinho ali, o reino unificado de Salomão era uma coisa pequena. Por que que tinha que ser coisa tão pequena? Por que que o templo de Deus tinha que ser algo tão pequeno? Vamos falar do templo. Por que que tinha que ser algo tão pequeno? É porque os planos de Deus eram diferentes. Olha que interessante, mesmo os judeus ainda tendo orgulho do templo, Jeremias falou, não confie em palavras falsas dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Quando Deus fala assim através do profeta, parece que Deus nem estava ligando muito para o templo. sabe por que? Eu vou ler algumas passagens da Bíblia para vocês. Olha como o poder de Deus é muito mais grandioso do que os planos dos homens. Vou repetir minha frase. Olha como os planos de Deus são muito mais grandiosos do que os planos da mídia, do marketing e os planos humanos. Vou mostrar para vocês qual era o planejamento de Deus. Vamos ler apenas algumas passagens. Êxodo capítulo 19. Alguém sabe me dizer aqui qual era a tribo que Deus colocou para servir de sacerdócio e comandar o templo e o santuário? Levi. Nota 10 para vocês, estão conhecendo a Bíblia. Tribo de Levi. E se eu falar com vocês que esse não era o plano original de Deus? Não era. Deus não queria que a tribo de Levi fosse sacerdote. Sabe qual tribo que Deus queria que fosse sacerdote? Êxodo capítulo 19 versículos 1 a 6. No terceiro mês depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refdim vieram ao deserto do Sinai no qual acamparam. ali Israel acampou em frente do monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse assim você falará a casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora pois se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas palavras você falará aos filhos de Israel. Deus queria que os levitas fossem sacerdotes? Não. Qual tribo Deus queria que fosse sacerdote? Todas. Todas. Todo mundo era para ser sacerdote e comparecer no templo de Deus. de Deus. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL